Falar onde eu quero chegar, sinceramente, eu quero revolucionar o esporte no Brasil. E aí, galera, será que ele conseguiu? Bora falar um pouquinho aí sobre esse cara que revolucionou o nosso esporte. Fala, pessoal, Thiago Santos de volta, falando um pouquinho sobre esse cara e tudo que vocês viram que aconteceu aí na última semana na Copa do Mundo. Obviamente, ele não é a única peça nesse tabuleiro. Várias outras pessoas lá atrás também já pavimentaram, né, abriram essa trilha pra gente viver o que a gente viveu essa semana. Mas, na real, ele é o motor propulsor aí dessa revolução no nosso esporte. O cara que se arriscou lá atrás, foi pra Itália pra tentar buscar um lugar ao sol nas grandes provas do mundo. Acabou tendo algumas decepções, acabou ouvindo que não teria futuro no esporte, mas persistiu. Mesmo com todas as adversidades de um país sem tradição como o Brasil, ele continuou, batalhou e começou a ter bons resultados na equipe Calói. Na sequência, já começou a compartilhar os frutos, criando a equipe pra dar suporte pra novos atletas, que na época chamava Ava Project. Aí a gente já consegue constatar a questão do comprometimento dele com o esporte, não só com resultados pessoais. E, a partir dali, começam a vir novos desafios e ele começa a se destacar ainda mais no cenário internacional. E, no ano de 2017, que é esse ano que a gente conhece ele, inclusive, em um festival, um cara super acessível, nem parece que tinha acabado de conquistar a quarta colocação no Mundial. Recebeu a gente super bem, segurou meu filho no colo, trocou uma ideia. Então, ali a gente já viu que o cara era diferente também fora das pistas. Mandou recado pra nossa turma nesse vídeo aí. Salve, galera do Bike na Lama, pessoal aí de Suzano. Passando pra mandar um grande abraço pra vocês, desejar bons pedais. Valeu! Isso aí, valeu! É o quarto melhor do mundo aqui com a gente, galera! Dali pra frente, a admiração só foi aumentando e os resultados dele também só foram subindo. Teve a primeira vitória em Copa do Mundo. O momento épico aí que foi o auge ali no ano de 2018, quando ele conquistou o Mundial de XCM. Todo mundo assistiu, se emocionou pra caramba. Então, é fruto de todo aquele trabalho que veio lá de trás. E ele continuou fazendo, ele venceu o Mundial e continuou desempenhando bem. Continuou tendo bons resultados, continuou sendo top 10, beliscando o pódio em Copa do Mundo. Então, ele foi só trazendo os frutos de tudo que ele plantou lá atrás. E aí foi uma sucessão de coisas. A maior audiência da história da Red Bull foi no Brasil. E isso fez com que os caras colocassem narração em português, uma coisa inédita na Red Bull TV. Teve momentos épicos, como a primeira vitória de XCO também. Que ele venceu com aquela ultrapassagem sinistra em cima do Milan Wader e do Nino Schulte. E venceu ali, se emocionou pra caramba. Porque era também um dos objetivos dele vencer um XCO de Copa do Mundo. Ele já tinha vencido o Short Track, mas o XCO ele almejava e em 2020 ele conseguiu. Foi lá, deu entrevista chorando, mostrando o coração grande que ele tem. Nesse mesmo ano, ele foi o virtual campeão da Copa do Mundo. Não teve o campeonato oficialmente, mas ele foi o virtual campeão. Então, liderou o ranking mundial de XCO também por algumas semanas. Então, se parar pra pensar, isso seria inimaginável pra um brasileiro. E ele foi lá no meio de Nino Schulte, desses grandes nomes. Ele foi e conseguiu. E realmente é uma lição pra todos nós. Que é um cara que foi desacreditado lá atrás. Conseguiu superar tudo isso. E mais um exemplo também é essa questão da parceria dele com o Manuel Fumic. Que eles disputaram, ganharam o Brasil Ride, disputaram o KPAP. Que era um grande objetivo dos dois, já que é uma prova em dupla. Eles não tiveram sucesso no ano de 2019. A galera cornetava, falava que o Fumic já tava velho. O Avança tava num nível acima pra ele trocar de parceiro e tal. Mas o Avança sempre ficou focado na questão do princípio dele. Que se fosse pra ganhar o KPAP, seria com o Manuel Fumic. Que é um cara que abraçou ele quando ele chegou na Cannondale. É um cara que... ele tinha uma amizade. Então, não fazia sentido pra ele ganhar, vencer uma KPAP. Se não fosse com o Fumic. Inclusive, esse ano, o Fumic se machucou e o Avança não foi participar. Então, é mais uma lição aí. Não é o vencer a qualquer custo. É, acima de tudo, reconhecer e respeitar alguém que te ajudou no começo. Então, essa é a parte importante aí desse legado que o Avança tem trazido pra gente nos últimos anos. E a Copa do Mundo, trazer essa Copa do Mundo pro Brasil é só a coroação mesmo de tudo isso que ele almejava desde lá de trás. E a prova disso é que ele não teve um bom resultado aqui. Ele não teve nem pódio aqui nas duas provas que tivemos no Brasil. E mesmo assim, a gente vê que o pessoal reconhece toda essa trajetória dele. E o reflexo é isso. É uma pista de XCO, de mountain bike, com a galera gritando como se fosse um estádio de futebol. Então, o país do futebol tá virando também o país do mountain bike, graças ao trabalho desse cara. E como eu já falei no outro vídeo da Copa do Mundo, a gente tem sim que bater palmas e pegar os exemplos que o Avança trouxe pra gente desde lá do início até hoje. Então, é todo o esforço, toda a determinação, toda a amizade, pensar no próximo e tentar fazer algo bom que gere benefícios pra todo mundo, não só pra si mesmo. Então é isso galera, deixar esse registro mesmo até o momento aí, essa revolução que a gente tá tendo no nosso esporte. Vamos torcer pra que a gente continue tendo etapas de Copa do Mundo aqui no Brasil. Que o Avança ainda continue tendo bons resultados. Que surjam novos brasileiros também pra seguir os passos do Avança. E vamos continuar aí na torcida. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar, se inscrever aí no canal. E vou deixar vocês aí com a fera. Fui! Falar onde eu quero chegar? Sinceramente, eu quero revolucionar o esporte no Brasil. O desejo é só um ponto de partida. Quando a gente escolhe um caminho, precisa estar pronto pro que a vida vai colocar na nossa frente. Se eu falhei, muitas vezes. Se foi difícil, pra caramba. Se demorou, uma eternidade. Parece que Deus te testa até você mostrar que realmente merece realizar o seu desejo. O processo passa a fazer sentido, conquistar o improvável vira rotina. Mas, meu amigo, você pode até querer ganhar o mundo. Mas nunca esqueça de onde você veio. O processo passa a fazer sentido, conquistar o seu desejo. O processo passa a fazer sentido, conquistar o seu desejo. A força! A força, a força, a força, a força...